Música Ele disse que era só apontado Será que o ângulo tá bom aqui? Não, acho que eu vou parcer no meio Você vai ter que ir para as pontades Para pegar o outro bolo Será? Eu queria ver de frente Será que tá pegando aqui? Tá pro lado Eu duvido ele não pegar agora Não, é pra gravar só o... Não, é só o programa Só o programa De quem é? Do homem aí do site Não, é só o programa Não, é só o programa Não, é só o programa E aí agora Continuando, né Na regência de William Nós vamos fazer uma música Fazendo a saudação a Cazuza O nome dessa música O nome dessa música chama-se Exagerado Não, é só o programa Não, é só o programa Música 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 Vou botar agora na fogueira. Baixa, 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 baixa! Música 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 e aí quem gostou bate-pouca galhão Tem o infiel, agora nós vamos fazer Amor Perfeito Aí fica legal Ó pessoal, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês aí Essa música que nós vamos tocar agora Essa música foi pra estande na quarta-feira Entendeu? Como eu tenho um grupo, graças a Deus aqui Quero agradecer a todos vocês que são da família Boruca Vai sair hoje, saiu ontem e vai sair hoje aí Tiagão, meu irmão Amor Perfeito aí pra vocês Porque se ele ficar pertinho, vai pegar tudo O nome desse aparelho, qual, esse aí? Mas não sei não Esse eu não? Esse eu sabia o nome E quem é, Pia? É, vai para a frente, vai para a frente É, vai para a frente Ah, é que dá segurança com o grupo aí É, dá segurança com o grupo aí É, dá segurança com o grupo aí É, táxi que de droga Oi? Táxi que de droga Todo mundo tá falando É, é isso aí Obrigado. Obrigado. E aí, galerão, pra gente fazer a última, vamos fazer também uma música do Paralama do Sucesso, onde a música é Issa, entendeu? Vamos agora aí, a gente faz essa coisa que ainda tem as grandes bandas aí também pra se apresentar, deixa eu dizer uma coisa aí pra vocês, quem quiser vir aí de cidades vizinhas, no dia 28 de setembro, aniversário que eu vou sair na próxima quarta-feira, a gente vai tá aí, a energia está bem, e a gente inclusive assim, saia da frente que não vem a bambuca, não fique na frente não, viu? Saia da frente que não vem a bambuca, quero lá ir pra galera lá com a gente, porque 28 de setembro vai ser show. Vamos lá, galera, de escape? Vamos lá. 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 E aí, galera, valeu, viu? Só pra cumprir na tabela, porque a galera realmente tá cansada, entendeu? Mas 28 de setembro e tem mais! Vamos agora, a partir de segunda, de quarta-feira, não pense o que a gente fala, não. Ninguém já tá trabalhando, porque a marca de São João tá indo é 16. E a gente vai competir legal! Tem que trabalhar! Seguinte ó, primeiro agradecer a vocês, eu gostaria de... Essa música! A gente vai sair com o Sonífer aí, fazer uma homenagem a dois maluartes aqui, do movimento de bandas e confarras. Meu amigo Jorge Bartolomeu e meu amigo Paulão. Essa música é pra vocês e pra todos vocês aí que precisam, amor! Obrigado, galera! Muito obrigado! Muito obrigado, querido! E aí E aí E aí E aí E aí